Em Mangueira Em Mangueira Porém minha voz embargaram E os meus olhos na minha tristeza sem fim No meu silêncio falaram por mim Música A maior emoção que se tem nesta vida É o adeus que assinala uma triste partida Foi esta emoção que eu também já senti E nunca mais de mangueira esqueci Música Mangueira 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 Mangueira